Cabeça alheica, as polícia me traz, beira, beck, me tuz Tá com o Chemi tá, tá feito de aleu, bobo ou le cux Atucou tá app, me sorra densagens, babai topê Passou man de marico, sinta desubara e eu me saco teu chefe Cabeça alheica, as polícia me traz, beira, beck, me tuz Tá com o Chemi tá, tá feito de aleu, bobo ou le cux Atucou tá app, me sorra densagens, babai topê Passou man de marico, sinta desubara e eu me saco teu chefe A boca e tá frasando a pirim, oitona lancha as manantou vida Bopeando a Natel, me deriva, gostei, eu me sento dentro, vamo sem casa Mota falso, no show me love, nunca te lhe pedra a su slope Dentro street, la que can't and talk, condicionan direct, beck, loco Boto paga, cu tanto coi manco, vende mi droga, fuga, dentram, nan tablo stress Minta ni stress, ponia nam ful, sin chinga cu nanco Riba, yei skate, pa sunt in ganga, ameta real guy, tarabana Riba, model, fei tempo de jama, yega, den silence, bui la ventana Coite yei skate, den street, e to move, cu su chava, desulta si alvi Bat bitch, en da gusto, guy live, e coite peli grosor e beben si Subi florinos, taba assi, bala cu fami, din delachi Nada assim marico, baço nada baxi, blota biba, mi life, man e paparazzi Cabi salikas, polis, mi tras, miradek, mi tuxi Ta cu chemi ta, ta feja leu, bobo, ole kuxi Atu cota app, me sora de sages, babai tope Baço manji marico, se ta desubare, mi saco trechef Novo drame, ri ba kimi ta, si abo da pisami, ri ba kibota E mami di colombiana, i hua nek na limpi, va fuga bai Mi na enemigo, mi body da kuxi, en da bibu, na body, wa drum E saco di, bu ri, un chopper guzi Polis, te gires a nosa, no camira nosa, perga de painos, buta cosi Tu camina nos bat armar, pa so yeh, ua hu, da riba nosa Tu camina, mi da baseta, di ancho, cu ri, ba nosa Tu camina, comi bata, clap, pu di bala, da riba co ah Bono boac, ora me passa, bonsaga me ta, sua madroga foi a hiera de clap Rigo mole, champanhe a me ta, rainho frac, polis subi mesmo co Caso na abri, nega riba, yenko Opio, droma, polis subi conai, caia desrespecto, não so sonha conai Sali foi um trepa, os baio trepa, os urum penthouse, miss, não sei coi um trepa Só com a france foi hotel, baio um outro, um hotel Lega puto, nam bim, chinga, nam chekong Gostei riba, bati, mu no gumi bai, nega, u no gumi bai, nosa buta caia dry Me da boli, pa mi niggas, me da boli, pa mi miss, me da boli, pa bo sango, me da boli, pa mi u Cabi salikas, polis me traz, bira deck, mitus Ta cu jemita, ta fei de aleu, bobo, oletux Atucou ta ep, me sora densagens, babai tope Passou man de marico, cinta desubara, eu me saco teu chefe Cabi salikas, polis me traz, bira deck, mitus Ta cu jemita, ta fei de aleu, bobo, oletux Atucou ta ep, me sora densagens, babai tope Passou man de marico, cinta desubara, eu me saco teu chefe